O Henry Ford tem uma frase muito impactante que eu gosto bastante dela. Ele fala assim, Se você acredita que você pode fazer algo, você está certo. Se você acredita que você não pode fazer algo, você também está certo. Se você hoje não está conseguindo chegar nos resultados que você deseja para a sua vida, talvez o problema esteja na mudança de mentalidade que está sendo necessária para você chegar onde você quer. Vem comigo aqui depois da vinheta, que nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto e isso tentar te ajudar a mudar a sua mentalidade para chegar nos resultados que você tanto sonha. Um sinal forte de um tipo de mentalidade que pode estar atrapalhando você a chegar nos seus sonhos, sabe qual que é? Aquele quando você começa a diminuir os seus sonhos para caber na sua realidade atual. Às vezes você tem um sonho tão grande, mas como ele é muito distante da realidade que você vive hoje, o que você fala? Ah, não é para mim. Não dá, não dá certo. Deixa eu diminuir meu sonho para caber na minha realidade. É aquele tipo de pessoa que ao invés de querer gerar mais renda, ela quer parar de gastar para poder guardar dinheiro para não faltar? Sabe aquela coisa? Não, não vamos fazer isso porque senão eu vou gastar e aí eu não vou ter dinheiro. Então eu prefiro não fazer para guardar, para ter o dinheiro guardado, ao invés de pensar no meio de fazer mais renda para eu poder fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer. Gente, isso é escassez. É mentalidade de escassez. É aquela pessoa que acredita que aquilo é tão inatingível para ela. Não, vou me recolher aqui aonde eu estou e aí eu deixo de viver e deixo de dar o meu melhor naquilo que eu faço e aí eu não chego nunca onde eu quero. Você começa a viver naquela zona de conforto. Sabe, você vai ficando naquele ambiente que você, ah, tá bom aqui, não vou mexer, aqui tá bom, não preciso mudar. E aí os sonhos que você tem de verdade, aqueles sonhos grandiosos, você começa, ah, não é para mim, isso não é o tipo de coisa que eu nasci para viver, esse não é o tipo de coisa que foi feito para a minha vida, isso é para outro tipo de pessoa. Sabe, é para quem já nasceu rico, é para quem tem família assim, é para quem tem família assado. E você começa a criar um monte de coisa na sua mente que não é a verdade. Porque, na verdade, a nossa realidade atual, ela não define o nosso futuro. O que define o nosso futuro são as nossas escolhas. Não é o que nós estamos vivendo hoje. A gente tem inúmeras histórias de inúmeras pessoas que viveram realidades muito tristes na vida delas, no começo da vida, e hoje vivem vidas extraordinárias. Porque elas não permitiram que a realidade, o momento atual, definisse como ia ser o resto da vida delas. E a gente não precisa fazer isso, eu não preciso diminuir os meus sonhos. O que eu preciso fazer é colocar a capacidade e o potencial interno que eu tenho em ação, para chegar naquele sonho que eu tanto desejo. Ninguém está falando aqui para você ser maluco, perdulário, sair gastando o que não tem. Não é isso. Mas é você planejar de maneira que você faça com que o seu potencial te leve a chegar aonde você tanto deseja. E parar de achar, ah, porque eu sou filha de família pobre, eu não vou conseguir chegar lá. Ou porque eu sou filha de família de tal jeito, eu não vou conseguir atingir tal coisa. A gente tem que tirar essas limitações. Um exemplo muito bom disso daqui, Barack Obama, filho de um homem negro, de uma família imigrante, morando nos Estados Unidos. Olha onde ele estudou e olha quem ele se transformou. Simplesmente no presidente da maior nação mundial. Por que ele fez isso? Porque ele nunca pensou que o sonho dele tinha que ser diminuído. Ele só pensou o seguinte, eu vou pegar o potencial que eu tenho dentro de mim, vou colocar ele em ação para eu poder chegar aonde eu quero. Ele não diminuiu os sonhos para a realidade dele. Ele transformou a realidade dele dia após dia, até chegar naquilo que ele quis. Então se você tiver com a cabeça desse jeito, está na hora de você começar a mudar para chegar aonde você quer. Outra coisa que você precisa pensar, para chegar aonde você quer, tem alguns hábitos que você vai ter que mudar. Ou hábitos que você tem hoje, você tem que abandonar. Ou adquirir novos hábitos que você ainda não tem para chegar aonde você quer. Como é isso, Ariad? Que história é essa de hábito? Por exemplo, uma pessoa que quer ter sucesso, ela precisa ler. Você já tem o hábito da leitura? Se você não tem, você precisa começar. E um hábito que talvez você tenha que deixar de lado, ficar assistindo televisão, nas suas horas livres. Uma pessoa que quer crescer, ela não chega à noite do trabalho e vai sentar em frente à televisão para ver novela. Ela vai fazer algo para acrescentar conhecimento e cultura para a vida dela, para ela poder crescer. Ou ela vai estudar, ou ela vai ter tempo de qualidade com as pessoas que ela vive, ou ela vai empreender. Ela vai usar as horas livres dela para tirar proveito ao máximo da capacidade dela e não ficar ali assistindo televisão. Então são hábitos que talvez você precisa pensar. Quais hábitos eu quero ter comigo e quais eu quero deixar para trás? Ou quais hábitos não só você quer, mas você tem que deixar para trás para poder viver a vida que você quer. Por exemplo, você quer ter um corpo todo malhado, todo bonito, todo sarado. Talvez você vai ter que deixar o hábito de comer fast food de lado. Porque se você não deixar esse hábito de lado, você não vai poder ter aquele corpo dos sonhos que você deseja. E você vai ter que adquirir alguns hábitos novos, como comer comida natural, comida saudável, frequentar uma academia, fazer exercício físico. Então todo sonho que nós temos, estão envolvidos algumas etapas que nós precisamos fazer. Talvez eu não goste daquele hábito que eu tenho que adquirir, mas é para onde vai me levar? E aquilo lá para onde vai me levar é onde eu quero chegar? É aquele meu sonho? Aquele meu desejo? Então está na hora de eu fazer esse hábito, incutir na minha vida esse hábito, para eu poder mudar toda a minha trajetória e chegar onde eu quero. Então hábito é uma coisa muito importante. E como que você vai fazer isso? Começando a fazer. Você não precisa, por exemplo, você quer adquirir o hábito da leitura? Você não precisa ler um livro por dia, mas você pode começar lendo uma página, você pode começar lendo um parágrafo, você pode começar a colocar um tempo. Ah, vou ler 10 minutos todos os dias, até você conseguir ler 20, 30. Você não precisa ir para a academia e fazer 4 horas de academia todos os dias, mas você pode começar a fazer meia hora de caminhada todos os dias, e aí você vai aumentando aos poucos, até você sentir prazer naquilo, e aquilo fazer falta e fazer sentido para você. Você não precisa começar fazendo tudo de uma vez, mas um pouco todo dia até que aquilo se torne um hábito na sua vida. Agora, tem que ficar claro para você. Você quer mudar a sua vida? Uma coisa que eu tenho aprendido muito nessa minha caminhada, nessa minha jornada da vida, em tudo que eu leio, em tudo que eu estudo, em tudo que eu vejo. As pessoas que mudam de vida não são as que precisam. Não é porque precisa que você muda. Você sabe quando você vai mudar? Quando você realmente desejar a mudança para a sua vida. O que eu percebo e eu tenho visto, tenho lido muitas histórias, muitas pessoas de sucesso, e todas elas têm uma coisa em comum. Todas, em algum momento da vida, elas falaram, eu quero mudar a minha história, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a minha trajetória. São pessoas que tomaram a decisão de querer ser diferentes. Não só apenas ter mais coisas, mas ser mais, ser melhor. Porque a mudança e o sucesso não é atrelado só ao ter, mas é atrelado muito ao ser, ao quem você é, ao que você emana, ao que você passa para as pessoas e o que você tem dentro de você. E para isso, é uma decisão muito pessoal que você precisa ter. Então, nesse momento, eu quero que você faça uma reflexão. Eu quero que você pare, pense dentro de você. Eu quero mudar a minha vida em quais aspectos? No aspecto físico, no aspecto emocional, no aspecto financeiro, no aspecto social e no aspecto familiar. Nós temos todas essas áreas para cuidar da nossa vida. O que em cada área você realmente quer mudar? E se você realmente quer, mude a sua mente. Pense que hoje você está construindo o que você vai colher no futuro. Hoje, as mudanças que você implementar na sua vida, hoje, vão trazer esses resultados que você tanto almeja. Pare de diminuir os seus sonhos. Simplesmente use o potencial que você tem. Você não vai aumentar o seu potencial. Na verdade, você já tem. Esse potencial está aí dentro. Você só precisa pegar ele dali e botar ele para fora. E fazer dele a sua realidade. E aí, gostou desse conteúdo? Fez sentido para você? Você estava precisando escutar isso aqui para dar aquela virada de chave que você precisava? Coloca aqui nos comentários para a gente. Fala se está fazendo sentido tudo isso para você. Aproveita, se você quiser conhecer mais sobre mim, sobre a minha história, sobre a minha vida. Se inscreve aqui no nosso canal. Assiste os nossos vídeos. Compartilhe com aquela pessoa que talvez esteja precisando ouvir isso para mudar a vida dela. Também pode me acompanhar no Instagram, no arroba Ariadne Esteves. Lá eu tenho conteúdo de tudo quanto é tipo de óleos, essenciais. Falo sobre mentalidade, falo sobre empreendedorismo. Aí você vai poder conhecer um pouquinho mais sobre mim, sobre a minha história. Beijos e até o nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto